Olá, rapaziadinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui trazendo uma notícia muito rápida que acabou de sair sobre Cavani no Corinthians. Então já vai deixando aí o seu like, sem mais enrolações, vamos logo ao que interessa. Desde o início da temporada europeia após o retorno de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, muito começou a se especular uma possível saída de Edinson Cavani. O uruguaio, porém, permaneceu, mas vem tendo pouco espaço tanto teve com o Solskjaer quanto agora com o Ralf Ragnick. E não é de hoje que o nome de Cavani é especulado no futebol brasileiro. De 2020 até aqui, já houve conversas sobre o interesse por parte de principalmente três clubes tupiniquins, Grêmio, Corinthians e Botafogo. O Corinthians fez uma nova proposta por Cavani, agora o clube paulista reacendeu estar interessado conforme apontado pelo central da bola. Segundo a fonte, o Timão retomou as conversas com o jogador, avisando que está disposto a pagar um salário de 1,8 milhões mensais. O clube usa como principal atrativo o fato de estar na Libertadores, competição na qual Cavani sempre elogia, além da presença de Vitor Pereira. Porém, o Boca Juniors também está na jogada, o que pode acabar frustrando os planos do Timão. O atacante nunca escondeu o que deseja encerrar a sua carreira na América, devido ao seu grande apego com o Uruguai. E aí fiel, será que essa novela aí vai retornar com força e será que finalmente o Cavani vem para o Corinthians? Além dessa fonte que eu acabei de citar no vídeo, o outro que trouxe essa notícia aí do Cavani no Corinthians foi o Pilhado aí do canal Pilhado. Eu vou deixar o vídeo dele aí no final, beleza? Para vocês estarem assistindo e tirando as suas próprias conclusões. Tem bomba no futebol, em Corinthians abriu oficialmente negociações com o atacante Cavani, uruguaio do Manchester United. Já teve muita chacota com relação a uma sondagem do Corinthians ao Cavani e agora o clube abre oficialmente negociações com o Cavani. O que o Corinthians está tentando usar para convencer o atacante uruguaio a vir para o futebol brasileiro? Primeiro, Vitor Pereira vai entrar em contato com o jogador, ele que tem um currículo internacional, que é um treinador conhecido. E outra, um salário que pode ser o maior do Brasil, hein? 1 milhão e 800 mil reais por mês. Se eu não me engano, só o Dudu do Palmeiras, que ganha um salário maior do que esse, o Corinthians deve oferecer 1 milhão e 800 mil de salário para o Cavani, hein? Bomba! Então é isso, se você gostou do vídeo, já vamos bater a nossa meta de 500 likes. Muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo e tchau!